Mas aí vamos falar de outra coisa. Tem que saber, e não podemos esquecer, mas fica muito ruim quando perdemos, porque parece que é culpa do treinador. Que Cruzeiro tem um problema muito grande econômico. Então eu posso querer o melhor jogador, mas Cruzeiro não me lhe pode traer. Ronaldo quer o melhor jogador, mas Ronaldo não pode contratar. Porque tem uma dívida muito grande. E vou fazer uma coisa para o torcedor, e vai ser duro para mim, hein? Porque o torcedor vai xingar a peso do ano. Mas quero falar algo de coração. Eu gosto de falar de coração. Quero muito o torcedor do Cruzeiro. Me sinto muito identificado com eles. Como cobram, tem que cobrar porque é um equipe gigante. Mas não esqueça que Cruzeiro está em série A. E se não chegava Ronaldo, Cruzeiro estaria em série B ou estaria em série C. Isso não podemos esquecer. Não podemos ter uma memória tão curta. Vamos sufrir, e o falamos, vamos sufrir. E vão sufrir, não este ano, vão sufrir 2, 3 anos. Você vai sufrir. Está bem? Tem que ter coragem para ser treinador de Cruzeiro hoje. Tem que ter coragem para ser dono de Cruzeiro hoje. Tem que ter coragem para vestir a camisa de Cruzeiro hoje. Está bem? O único que pido é ter paciência. Porque se não tem paciência, vai colocar muitas responsabilidades para dentro do campo e vai ser ruim os resultados para frente. Eu sei que é difícil, que tem muita paixão. La paixão você não la controla. E eles me podem cobrar de tudo o que estou falando. Tem razão, me cobra. É paixão. Nunca vão entender o que falam. Mas eu lhe pido de coração, por Cruzeiro, eh. Eu não fui torcedor de Cruzeiro, cara. Eu sou uruguai. Mas eu cheguei aqui e hoje sou um torcedor mal. Eu amo Cruzeiro. Minha família ama Cruzeiro. Mas se não tem a paciência que tem que ter, Cruzeiro está complicado. Então, tenha a paciência que tem que ter. O equipo está jogando mal. É culpa minha. Pronto. Sim. A responsabilidade é pesolano. Mas sepan entender o momento ruim de Cruzeiro e o que vai passar para frente. Já estão vivendo como se Cruzeiro está caindo. E ainda não começou o brasileiro. Estamos sofrendo coisas que não existem ainda. Está bem? Eu também, às vezes, sufro. Porque quero ganhar. Sou o primeiro que quero ganhar. E, às vezes, sufro e me fecho a minha casa. E, sim, choro e bato na parede. Tudo bem. Mas tenho que entender onde estou. Tengo que entender o momento de Cruzeiro. E se vocês aman Cruzeiro, entiendam o momento. Se não entiendem o momento, vai ser ruim para Cruzeiro. Está bem? Quero muito ao torcedor. Mas vai ser um momento muito pesado este ano. Sim? Espero que o entiendam. Que abracem ao equipo. Que abracem a cada jogador. Está? Os jogadores estão fazendo o melhor que possam. Dia a dia. Está bem? E vocês... Todos os torcedores querem craques. Sim. Eu também gostaria de ter todos os craques. No clube. Está? Todos. Sim. E ajudar a estes jogadores rodeándolos de jogadores de jerarquía, de craques. Não os vamos ter. Então, tem que saber o que vamos ter e sufrir juntos. E... E isso é o que queria falar. Eu falo de coração. A ver. Vai haver torcedores que vão falar assim. Proto Cruzeiro. Isto é história. Isto é o campeão do melhor... O mais campeão do Brasil. Não entendo. Mas o momento é este. E se eu sou torcedor de Cruzeiro hoje, estou feliz porque Cruzeiro é tan seria. E estou feliz porque chegou o Ronaldo. A partir daí, vamos todos para frente e a passar o momento duro junto. Nada mais. Está bom? Boa noite. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado.